Infelizmente está chegando ao fim a era dos assessores de investimentos, tanto de XP, BTG e qualquer outra corretora, os tais agentes autônomos de investimentos. Eu confesso que eu passei os últimos meses, talvez ano, fazendo vários estudos sobre o mercado financeiro, sobre qual é o rumo que o mercado financeiro está tomando e eu cheguei a algumas conclusões que eu quero compartilhar com vocês nesse vídeo aqui para você entender um pouco melhor sobre a evolução desse modelo que a gente está vivendo agora e que é o futuro. O futuro, na verdade, já chegou e quem não se reinventar vai ficar para trás, principalmente os comissionados, os assessores de investimentos dessas plataformas que cresceram muito ao longo dos últimos anos. E para te explicar um pouco sobre esse modelo, eu quero trazer aqui essa tabela que eu separei para a gente mostrar. É o seguinte, qual foi a evolução do mercado financeiro ao longo dos últimos anos? Lá atrás a gente tinha o modelo 1.0, modelo tradicional, que lá atrás a gente tinha talvez a totalidade dos investimentos e do dinheiro das pessoas nos grandes bancos. Ou seja, a gente tinha ali 5 grandes bancos, Itaú, Bradesco, Santander, Caixa e Banco do Brasil, e 99% talvez do dinheiro das pessoas estava nesses 5 bancos, principalmente na conta corrente e poupança. Ou seja, você tinha lá o seu gerente de investimento, o seu gerente de conta que te oferecia produtos do próprio banco. Então ele ia te oferecer um seguro, um empréstimo, um consórcio, um título de capitalização, uma poupança, e aqueles produtos geravam comissões. E quanto pior o produto para você, maior era a comissão que o gerente ganhava. Então o interesse do banco, o interesse do gerente era muito alinhado e era contra, ia totalmente contra o seu interesse. Então ele tinha que oferecer um produto que ia gerar mais lucro para o banco, só que para o banco ter mais lucro, você, na outra ponta, tinha que ganhar menos ou até mesmo perder dinheiro. E aí surge o grande conflito de interesses desse modelo 1.0. E tem um outro grande problema que era a oferta de produtos era simplesmente ali naquele banco específico. Ou seja, você não tem conta no Itaú e consegue comprar um CDB do Bradesco. Não faz sentido. E até hoje, talvez isso não exista, né? Foi aí que veio o modelo 2.0. Veio aquela história, a narrativa que começou ali com o XP, depois o BTG também cresceu muito nos últimos anos nesse modelo, que é o modelo da desbancarização. Ao invés de ter conta nos grandes bancos, agora a gente passa a ter conta também em corretoras de investimentos, que nada mais são do que plataformas abertas que, ao invés de oferecer produtos apenas de uma instituição, passam a oferecer produtos de várias instituições. Ou seja, essa foi a grande mudança que trouxe nesse modelo 2.0. Só que a remuneração, não mais do seu gerente, agora é do seu assessor, do seu agente autônomo, também continua sendo comissionada. Ou seja, ele tem lá os produtos que a corretora oferece, ele é contratado da corretora, ele é um preposto da corretora, o termo técnico chique pra gente falar, e na medida que ele vende produtos, ele é comissionado. Por isso que talvez você, que seja um cliente de algum assessor, fique escutando ele te ligar ali toda semana, talvez todo mês, oferecendo um produto diferente, porque sempre que você compra um título de renda fixa, aquele título gera uma comissão pro assessor. Sempre que você compra uma ação, gera a corretagem e vai pro bolso do assessor. E existem produtos, fundos de investimentos, que pagam comissões recorrentes ao longo do tempo, ou então produtos como COIs, que pelo fato deles serem produtos mais estruturados e que não são positivos pro cliente, eles geram comissões muito gordas pro seu assessor. Então você tem um COI, por exemplo, que se você investir 100 mil reais naquele COI, que você vai ter uma comissão de 5 mil reais. 5% de comissão? 3%? 4% de comissão. Ou seja, você investiu e logo de cara você já ficou 5% mais pobre, simplesmente por estar dando comissão pro seu assessor. Muitas vezes você nem vê esse dinheiro saindo da sua conta. E esse que é o grande malefício, né? É por isso que é tão prejudicial esse modelo do assessor. Existe um conflito de interesses muito grande e até então, até nos últimos anos, esse modelo também gerava uma exclusividade. O assessor da XP só poderia vender produtos da XP. Ele não poderia ser parceiro também do BTG. Então, se ele tava lá na XP, por mais que o BTG tivesse produtos melhores, ele ia continuar na XP. Ou vice-versa também, né? Se a XP tivesse produtos melhores e ele fosse do BTG, ele era preso ali no BTG. Só que veio uma resolução da CVM que acabou com essa exclusividade, então, não é possível mais ter essa exclusividade, mas as corretoras arrumaram uma forma de prender o assessor ali também por meio de contratos de longo prazo. Então, pagam luvas, pagam aqueles incentivos pro assessor ser exclusivo daquela corretora. Então, na prática, continua tendo uma exclusividade. E aí veio o modelo do Fee Based, que é o modelo Wealth, né? O modelo 3.0, que é a evolução desse modelo. Que não mais existem taxas escondidas, nem taxas comissionadas, né? Não existem comissões sobre os produtos que o consultor passa a te vender. Não é mais um assessor, passa a ser um consultor de investimentos. Ou seja, o consultor, ele é independente, ele não tem vínculo com nenhuma instituição, forma de exclusividade, ele pode te atender em várias instituições diferentes, ele tem uma taxa fixa que ele vai receber com base no seu patrimônio, ou seja, não existe conflito de interesse, porque quanto maior o seu patrimônio, maior a receita do consultor, ou então vai ser uma taxa fixa ali todos os meses, igual, depende do contrato que você tá fechando com aquele consultor. Ou seja, o interesse dele passa a ser alinhado com você. Não é mais a corretora, nem o banco que está contratando o consultor. Passa a ser o cliente que fecha um contrato diretamente com o consultor, e eles estão totalmente alinhados pro que é melhor pro cliente. E se a gente olhar esse mapa aqui, colorido, que eu trouxe nesse slide, e só explicando, né? Estocos, caso você não saiba, é a minha consultoria de investimentos. Então, caso você queira ser um cliente nosso, ter a minha ajuda pra estruturar a sua carteira, e quer entender um pouquinho melhor sobre como é que funciona esse modelo mais a fundo, vou deixar um link aqui na descrição pra você preencher um formulário, que eu vou entrar em contato com você pra gente agendar uma reunião, e ver se faz sentido pra você estar junto com a gente também, beleza? Mas continuando aqui, a gente tem esse modelo que o modelo de assessoria comissionada, que é o DXP e BTG, na grande parte dos países do mundo, principalmente os mais desenvolvidos, esse modelo já é proibido. E quando ele não é proibido, ele tem pouquíssima relevância e muitas restrições. Ou seja, aqui na Inglaterra, Austrália, Holanda, Estados Unidos, Dinamarca, Finlândia, todos esses países mais envolvidos, esse modelo de assessoria comissionada, não existe, ou simplesmente existe com muitas restrições. E tem muita relevância com restrições brandas no Brasil, mas isso está mudando ao longo do tempo, provavelmente esse modelo deve acabar com o passar do tempo, na medida que o mercado for amadurecendo. E a gente da Stocks, a gente já nasce nesse modelo 3.0, que é um modelo 100% alinhado com o cliente. A gente não recebe nenhuma comissão, e toda comissão que seria gerada pelos produtos que a gente recomenda pra você, volta em forma de cashback pra sua conta. Então, não existe aquele conflito de interesse de que eu vou te recomendar um produto porque ele vai me gerar mais comissão. Não, eu vou receber o fixo ali todos os meses, de acordo com o seu patrimônio. Então, pra mim, não importa qual produto que eu estou te oferecendo. O produto que eu estou te oferecendo é o que eu acho que realmente é o melhor pra você. Porque se eu te ofereço o produto A ou o produto B, eu não ganho mais com isso. A única pessoa que ganha mais com isso é você, e você ganhando mais. Você tendo um patrimônio maior, aí sim eu vou ganhar mais dinheiro. Ou seja, eu preciso que você fique cada vez mais rico, e quanto mais rico, mais rápido você ficar, melhor é pra mim. Eu não quero ganhar comissão em nenhum produto. E aí, existem até outros estudos sobre o efeito da comissão gerada ali em alguns produtos em vários países. Então, tem esse estudo aqui de 2023, da Universidade de Regensburgo, que falou que a riqueza das famílias cresceu aproximadamente 2% a mais nos países nos quais o modelo de assessoria que existe no Brasil foi proibido. Ou seja, quando comparo os países que têm modelo comissionado com o modelo do FIFIXO, os países que têm o modelo do FIFIXO, as pessoas, em média, ficaram 2% mais ricas do que no modelo comissionado. Também tem um outro estudo que falou aqui da Organização Europeia dos Consumidores, em 2019, nos países que proibiram o modelo adotado no Brasil, a taxa paga pelos clientes em cima do patrimônio investido é menor. Por quê? Se você tem uma transparência de quanto que você tá pagando, se você paga uma taxa fixa ali e você sabe exatamente quanto que você tá pagando, você vai ter aquele pé atrás quando o consultor estiver ali te oferecendo alguma coisa que vai custar muito caro pra você. Então, quando você restringe a comissão, que não é feita, não é calculada de forma muito transparente e passa a ter uma taxa transparente com base no patrimônio e você sabe exatamente ali o tanto que você tá pagando, isso, na média, faz as taxas cobradas serem menores. Ou seja, nos países aqui, por exemplo, de vermelho, que são aqueles países que proibiram totalmente, e nos de amarelo, que são os que têm restrição branda, as taxas são menores do que os países de cima que são com menos restrições sobre esse modelo de assessoria comissionada. Então, é por isso que a gente já nasce nesse modelo 3.0, que a gente acredita que é o melhor no longo prazo e é o que vai ser o futuro, de fato, dos seus investimentos. Então, se você acredita nesse modelo também, se isso tudo faz sentido pra você, e se você quer ter uma reunião com a gente pra ver se realmente faz sentido e aprofundar todos os detalhes dessa consultoria, deixe seus dados no primeiro link aí da descrição, que a gente vai entrar em contato e marcar uma reunião com você. Beleza? Tamo junto e eu te espero lá.